Fala nenesada! Eles acharam que eu ia falar aí meus loucões e louconas, né? E aí meus loucões e louconas desse brazoles? Tudo bem com vocês aí na cama? Tudo, e com vocês? Comigo tá ótimo. Depois de quatro dias eu tomei um banho. Bom dia almoçada! Como tá essa sexta aí maravilhosa? Sexta-feira é dia do quê, meu amor? Cadê sua mão? Nossa senhora! Saúde! Eita! Sexta-feira é dia de dar remédio pro Gael. É, ficou, tá resfriadinho, né? Você tava espirrando demais nos vídeos, meu filho. Todo entupido. Hoje é dia de sorrir! Alô, amor! Soro ali na em cima da pia. Soro pra inalação dele? É. Dá um beijo aqui na galera. Dá um beijo aqui na galera, Gael. Tava estranhando o Gael, tava espirrando demais, demais, demais nos vídeos. Era um sinal de algo. Um resfriado iminente. Ele ficou gripadinho, mas enfim. A Físio veio aí hoje cedo, desentupiu ele. Enfiou o tubo dentro da boca dele, puxou todo o catáculo. Olha lá, e a Azul faz isso aqui nele. É uma mágica. E esse soro aí na cara, dá um baratinho ou não? Qual é a programação de hoje? O que a gente vai fazer hoje? Fazer muito cocô, muito xixi, muita soneca, muito mamá. Nossa senhora! É o último dia da minha mãe aqui em São Paulo. Então a gente vai fazer um rolê despedida com ela. Ela quer almoçar num restaurante chinês. Depois do restaurante chinês a gente tem um rolê totalmente privê, que vocês vão acompanhar aqui no Daily também. Depois pra gente ela vai querer sair desse rolê privê e sair pra comer de novo, né? Ela chega em Paraty e não tem muita opção de restaurante assim. Então quando ela chega aqui ela quer em tudo. Tudo possível. Todas as nacionalidades possíveis. Já tá com fome? Tô com dor de garganta. Eita! Ainda? Show da Sandy e do Júnior custou pra gente um mal dor de garganta. Não custou nada. Um pau de selfie. Pra quem perguntou da tatuagem, tá aí ó, cicatrizada. Tô só hidratando agora que ela tá um pouco seca. A seringa tá lá, né? Deixa eu extrair todo o seu catarro, Gael. Até acabou o ar. Nossa, saiu muito. Que delícia, hein? Nossa! Isso que é gripe, hein, meu filho? Olha lá. Nossa! E aí, gostou da sucção do papai? Papai sugou até a sua alma. Tá, ele tá assim, ó. Eita, olha. Todo ruim. Partiu chinês. Bora pro restaurante chinês? Bora pro chinês? Comer muito guioza. Ô, papai, limpa minha baba aqui, vai. Manta baba, né, meu filho? É babação. Que babaceira, hein? Já pediram comida, maminha? Já. Tá com fome? Muito gengibre. Muito gengibre. Olha aí, guioza de camarão. Carne bovina. Guioza de carne bovina. E legumes. E legumes também? Tudo no vapor. Pronto, ó, guloseimas compradas. Cadê, Paulo? Coca-Cola. Levando a parte do refrigerante e o Chris tá levando a parte do tira-gosto. Do tira-gosto. Segunda parte do rolê, gente. Aguarde que tem mais. Segunda parte do rolê vai ser um cinema totalmente privê. E a Universal fechou uma sala de cinema pra gente. Sou fã dos Beatles. Principalmente é Judy. Hey, Judy. Judy, claro. A Universal que distribuiu o filme, né? O meu filme, eu fico louco. E aí, como a gente não pode levar o Gael pra cinema normal, eu não ia conseguir ver o filme até ele lançar em DVD. Eu trouxe um convite especial. A Universal que tá distribuindo o filme falou. Então, Chris, você não quer assistir o filme no nosso escritório? Aí você leva o Gael, leva a sua família, a gente fecha uma sala de cinema só pra você. E assim tá acontecendo. Vamos começar daqui a alguns minutos. A Azul é poder amamentar na sala de cinema. Uma sala de cinema só nossa dentro do escritório da Universal. E vamos aproveitar todos os guloseimas. Ih, compramos guloseimas porque não é um cinema cinema, né? O filme nem lançou ainda. É o filme Yesterday. Preparadas para Yesterday? Ó, guloseimas. Vocês saíram com a mesma roupa, combinando? A gente saiu combinando. Vocês combinam, tipo, combinandinho. Norma guloseima, né? Essa aqui já não é tão fã dos Beatles, não tava dando louca pra assistir. Ah, eu... Foi ela indiferente. Eu tô feliz, minha mãe é fã. Eu sou, então super feliz. Vamos, vamos, vamos. Aqui é o quarto. É o quarto, não, é o décimo terceiro. Lembra que nós, no parque de diversões, que tinha aqueles espelhos? Não é que você se olhava dele gordo, mas... Não, é porque não tinha internet, você não tinha aplicativos pra se... Pra se transformar, né? Décimo terceiro andar. Eita, só nossa. Primeira vez do Gael no cinema. Ele vai curtir muito ali, ó. Tá curtindo adoidado. Só nossa, hein, maminha? Que exclusivo. Já vamos pegar as guloseimas. Já vamos passar uma zenda. Dá pra sentar cada um numa fileira. Me parece que a gente almoçou faz meia hora. Na última? Na última, tem mais longe da teta. Turminha do fundão. Fundão. O Paulo tá combinando com a cadeira, olha lá. É, é mesmo. A gente tem nossos petiscos. O Gael tem o petisquinho favorito dele, que é o peito. Todo mundo feliz. Preparados? Com certeza. Gostaram do filme? Nossa. Bom? Uau. Ó, ganhamos um kit ali, ó. Sem palavras. Um monte de coisa. Brinquedo. Um monte de coisa. Você ouviu todas as músicas deles, né, Gael? É, primeira vez do Gael no cinema. Olha só. Na hora que ligou a tela, ele tava dormindo, né? Na hora que ligou a tela, ele fez assim, ó. Olha, olha. Gostou do filme, meu filho? Hein? E aí, dá uma passadinha em casa, se trocar, passar aí pra comer de novo? Esse é o plano de sexta? Isso. No ar. Mamãe, te jogou aí no sofá? Cadê a vovó? Será que você está preparado pra essa metralhadora? 3, 2, 1 e... Ai, papai, eu fiquei meio doidão, viu? Fiquei bem doidão. O urso da montanha. Parece um urso. Vamos, mamãe, a gente tá pronto. Vamos, vamos comer. Vamos comer de novo. Ai, meu papai e minha mamãe só comem, meu Deus do céu. Esse aqui é fã número 1. E aí, loucões e louconas. É nóis, pô. Ó, minha mãe vem pra São Paulo, a gente tem que fazer uma semana de dieta depois. É. A gente só comeu hoje também? Só. A sogrinha 2 ali, ó. Sogrinha 1, quer dizer. É avó 2. Vó 2, sogra 1. Sogra 2 é foda. Quem que é outra mulher? Me compliquei aqui. Franguinho. Mas vai vir aquela costela, aquela coisa? Costela também, te pediu tudo, mamis. Essa salada tá preocupada com a costela, não sei. Você pediu salada? Não, cancela a salada. Não, eu não pedi salada ainda. Ah, bom, cancela. Ah, bom, você tá falando de salada. Você pediu salada, não? Ah, bom, sexta na dia de salada, por quê? Isso. Bom? Que coisa pente na boca. Gael, não repita isso. O papai faz. Põe o bocachinho. Você fala, papai, você faz isso? É, tilápia com molho de champignon e espinafre, a tilata. Tem que eu posso? O molho do quê? Espinafre e champignon. Uau, você é a mais light da mesa. Você com uma ferramenta na mão, você pode ser bom, agora com uma saca, com uma casa. Escuta, ela pode ser mais inteligente do que eu, mas mais forte ela não é. Nossa, meu amor, tô grávido. Eu também. Tô grávido, maminha. Nossa, eu mesmo. Nossa, eu nem fio a minha barriga, porque você vai achar que eu tô grávida também. Nossa, é que a gente misturou tudo, mamis. Deixa eu ver. Quantos meses, quantos meses? Não, eu tô encolhendo. A gente comeu costela, frango, cebola. A mamis comprou um presentinho pra gente. Não, uma besteirinha que eu vi que vocês estavam precisando. Presentinho? Vai ser útil. Vamos ver. Por quê? Ai, adoramos coisas úteis. É que quando vocês pedem japonês, vocês ficam colocando naquele pote. O shoyu. É um negocinho pra pôr shoyu, pra comer japonês. Ah, incrível. Cadê o negócio? Cadê o... Gente, cadê o negócio do shoyu? Gente, onde que ela pôs? Eu não acredito, gente. Ela ia dar um negócio de shoyu pra gente e deu um saleiro. Acho que veio errado, mãe, um presente. A gente tava fazendo um negócio no restaurante muito legal, só que tava muito barulho e não deu pra fazer. Eu queria filmar na hora. Minha mãe, ela fazia quando eu era criança, leitura... Nossa, preciso cortar a barba, hein? Uma penugem. Ela tava fazendo negócio na nossa mão de leitura de mão. Minha mãe, ela aprendeu há uns anos atrás, há muitos anos atrás, a ler algumas coisas da mão. Aqui é a linha da vida. A linha da vida é onde? Essa aqui é a linha da vida. Tá. Aqui é a linha da cabeça. E essa aqui é a linha do coração. Aí você vê quando tem muita... Tipo, umas bolinhas assim, umas correntinhas. É porque é uma vida amorosa muito conturbada. Ó, a minha... Eu não sei. Eu posso estar falando uma baita besteira também. Filhos é aqui. Filhos é aqui. O Cris tem dois filhos. Os filhos são entre... Fala entre qual linha e qual linha pra galera fazer em casa. Não, entre essa e essa aqui. Ó, pra vocês olharem em casa aí, ó. Tem dois filhos o Cris aqui, ó. Vocês aí em casa, ó, entre essas duas linhas, quantas linhas vocês tiverem é o equivalente aos filhos, ó. Eu vou ter dois. É. Uma quiromante me explicou o seguinte, que a mão esquerda é todo aquele potencial que você vem na vida pra viver, né. Aquilo que você tá predestinado. Existe o espaço entre as duas mãos, que é o presente, que você tá escrevendo agora. E a mão direita é aquilo que você transforma. Os filhos. Vamos ver se... Uma, duas. Não, não. Essas duas aqui, não. Não, não. É uma... É aqui no meio. É essa e essa do meio. Isso. É entre essa linha e essa linha, você tem duas. A minha linha da vida, no caso, vai daqui, ela corre e vai até aqui, ó. Não, ela morre aqui, ó. Vai viver até o centro. Vou viver bem. 150 anos. A minha também vem até aqui embaixo. E a dos filhos aqui, ó. Um filho, dois filhos. Gael, falta só a Evinha aqui. A Azul não gostou do negócio da linha, porque ela só tem uma linha. Ó, ela tem uma linha aqui. Ela tem o Gael aqui, ó. Olha o Gael. E tem uma fraquinha aqui, ó. É. Ela tem o Gael ali. Mas posso falar uma coisa que eu discordo desse negócio da linha? Porque quem é aquelas pessoas que tem, tipo, dez filhos? Elas tem dez linhas na mão? Tem dez linhas. Não duvido. É mesmo. Vamos olhar. Alguém conhece alguém que tem dez filhos? Eu conheço. Eu não conheço. Eu conheço. Vamos procurar. Ela ficou revoltada, porque eu vou ter dois filhos e ela vai ter um. Aí ela viu que não vai bater o segundo filho com ele. Não, agora eu vou aprender. Entendeu? Você entendeu? Comentem aí quantos filhos vocês vão ter. Peguem a mão de vocês, façam assim. Olhem no cantinho dela da mão esquerda. E comentem aí na caixa de comentários quantos filhos vocês vão ter. Vamos ver quantos filhos os loucões vão ter. Deixa muito like, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque é vídeo... O que, senhorita, do um filho? É vídeo novo. Nós vamos olhar amanhã? Um filho só, eu que vou ter dois, você vai ter um só. Então eu não vou mais falar também. É vídeo novo todo santo dia, todo santo dia. Perfeito. Eu sou o Christian Figueiredo, esse aqui é o meu reality. E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui da minha vida. Falou, tchau e fui. Uau. Os sombrais, eles falam que é sombrais pra desengasgar a criança, né? O dali pra desengasgar o estômago. Os sombrais, desce essa comida pra colocar mais.